O evento contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas, profissionais de várias áreas da saúde, que atuam na Secretaria Municipal de Pato Branco, hospitais e instituições relacionadas ao cuidado com a pessoa idosa. De acordo com o Censo 2022, a população idosa de Pato Branco teve um crescimento considerável e para atender as necessidades desses moradores, a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido ações que auxiliam na identificação do acompanhamento necessário. Cada equipe de saúde da família atende pelo menos 3 a 4 mil pessoas e nós observamos que a cada ano esse percentual de idosos aumenta. Do último IBGE, por exemplo, de 10% em Pato Branco para 17% nesse novo Censo. Isso demonstra um aumento exponencial da população e faz com que o nosso sistema, a forma de atender, ele tenha que se adaptar. Porque os idosos, predominantemente, têm doenças crônicas e doenças crônicas demandam de um cuidado continuado, né? Não é uma consulta ou um médico. É uma equipe multiprofissional para trabalhar com doenças como hipertensão, diabetes, problemas renais. A importância do reconhecimento do perfil da população idosa para conseguir construir e elaborar um plano de cuidados compartilhado na atenção primária. para que o paciente seja melhor atendido, a gente melhore a qualidade de vida, diminua a mortalidade, não só dos idosos que vivem nos seus próprios domicílios, mas também dos idosos institucionalizados. O primeiro Seminário de Saúde da Pessoa Idosa contou com a participação do médico geriatra Edgar Nunes, que abordou diversos temas relacionados à saúde da pessoa idosa. Com base no trabalho desenvolvido por ele ao longo deste ano, junto com as equipes em Pato Branco, foi elaborada a linha Guia Municipal de Saúde da Pessoa Idosa, uma cartilha com orientações que auxiliam os profissionais no acompanhamento dos pacientes da terceira idade. O lançamento foi realizado durante o evento. Essa linha Guia de Saúde da Pessoa Idosa foi elaborada aqui no município para nortear o atendimento da população idosa. Não é exatamente um protocolo clínico, mas sim estabelece fluxos, como o paciente deve ser abordado e até o caminho final, até o momento da prescrição, uma orientação, uma sugestão, para que esse atendimento seja integral, para que o plano de cuidado seja multiprofissional. Então, não é um documento exclusivo para médicos, é para toda a equipe multiprofissional.